pessoal nesse dia eu vou mostrar duas defesas, a verdade é contra-ataque quando o cara entra no single leg segurando sua perna, a verdade é uma das vezes quando o cara entra na queda você usa essas duas técnicas para contra-atacar ele, porque aí você vai sair de uma situação incômoda que era ali um ataque de queda, possível queda dele, você vai conseguir inverter e nessa posição uma você cai montado e a outra você cai por cima, vai botar o gelo na barriga ali ou ficar 100kg, beleza? a primeira, corre tudo, quando o cara entra no single leg, quando o cara entra aqui, aí começa para dentro, entra aqui no single leg, as vezes aqui, se você demorar muito o cara derruba você, a única defesa é meio que alguns empurrar a cabeça, cada um tem algumas defesas nessa posição, o que eu gosto de fazer? quando eu chego nessa aqui, vira para cá, quando você fica aqui mesmo, para ver o detalhe, o cara aperta lá a perna aqui ó, dentro, aí não consigo nem baixar, nem sair aqui ó, certo? Eu gosto de fazer, eu gosto de ó, essa mão por dentro, aqui ó, e essa aqui vai nas costas, certo? Porque aqui eu faço o que? Eu faço o movimento certo? Rotatório ó, já vou, derrubando ela aqui ó, certo? Então ó, meio que eu faço isso aqui, o cara tá aqui, botar a mão por dentro, bato aqui ó, já jogo com a perna ó, ele joga já, caiu no, foi, peraí, esse lado aqui, aqui ó, agora já tá aqui ó, single leg, ó, faz o que ó, mão nas costas, essa aqui é abraço debaixo da axila ó, pra cá ó, ó, fecha a perna aqui ó, isso é por baixo, isso aqui nas costas ó, faço o que? Eu faço o movimento rotatório com o meu corpo ó, quando ele for, eu já bato, e, caio nos 100kg, então, morro o medzinho, usando o tronco e a mão, você consegue sair dessa investida dele do, do single leg, a segunda, mesma coisa, eu quero entrar no single leg ó, ó, cabeça pra dentro aqui, fechou aqui a perna, não tô conseguindo descer, não tô conseguindo, o cara tá posturado ó, não tô conseguindo fazer aquela, pode fazer o que ó, vem aqui na faixa, certo? Aqui você bota a mão, beleza? Mas só vai apoiar aqui, eu consegui pegar um pouquinho da gola dele aqui, se você abraçar por dentro é melhor ainda ó, aqui, eu faço o que ó, meio que essa minha perna aqui ficou aqui de apoio, eu vou pisar dentro, jogar ele pra trás ó, ó, já, caio na montada e aqui, conta como dois pontos, certo? Porque, ele entrou na queda, mas eu inverti e cai por cima, certo? E se eu não me engano, vale, se conseguir estabilizar, vale a montada, que eu acabo montado, a gente já começa com seis pontos, quadro na montada e dois na queda, então, ó, uma vez, nesse lado aqui, o cara entrou, cinco leg, ó, chegou aqui na faixa, ó, calma lá, acesse meu pé, eu tenho que jogar na lateral dele aqui, ó, volta a chutar, ó, tem que fazer um rolamento pra trás, já, acaba montado, certo? Então, ó, recapitulando, as duas, ó, primeira, cara falando cinco leg, ó, mão nas costas, no baixo da axila aqui, ó, eu vou jogar minha perna direção ao chão e girar o corpo, ó, todas as vezes, ó, pode ter que cair aqui em pé já, ó, mas eu vou pra cem, cem quilos, e aqui também é dois pontos, porque eu contratar a queda dele, e a segunda, ela entrou lá, ó, segou o leg, fazer o quê? Traver na faixa, pode ser no braço, pode ser por dentro, se você achar melhor, ó, pise lá, ó, já, acaba montado.